Como presidente da Fundação Alexandre Gusmão, foi uma satisfação e uma honra ser convidado pelo ministro Figueiredo para participar desses diálogos sobre política externa. Trata-se do exercício mais amplo que jamais foi realizado no Itamaraty. Nós tivemos no passado exercícios em determinados momentos, como nos anos 90, quando se fez uma reflexão sobre política externa. Mas com essa abrangência, com essa complexidade, envolvendo, considerando mais de mil debatedores inicialmente, depois 300 e tantos debatedores, com 60 horas de debate, isso jamais houve. Isso realmente jamais houve, inclusive não só trazendo debatedores de várias partes do Brasil, mas também debatedores do exterior. Então, o exercício dessa abrangência, ele fortalece a FUNAG, ele fortalece o Itamaraty, ele cria, ele dá maior legitimidade à política externa brasileira, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o ministro Figueiredo merece os nossos cumprimentos, não só por essa oportunidade que ele nos deu de colaborarmos com ele nesse exercício, mas também de fazer algo que vai fortalecer a política externa e vai torná-la ainda mais legítima.